Olá a todos, aqui no Mishnah Express, vamos começar um pereque novo, o pereque U-Zayn. Vamos lá, todos os utensílios que tem portas, antigamente tinham armários que eram portáteis, gabinetes, e as portas elas saiam desses armários, eram portas móveis, eles podem ser movidos no Shabat, essas portas. Quer dizer, eu posso mover esses armários e as suas portas se elas soltarem, porque já que essas portas elas já estão preparadas antes do Shabat, como algo que pode se soltar, então elas não se tornam muxa. Elas são diferentes das portas da casa, porque a porta de uma casa, de um quarto, ela não é uma porta feita para soltar, ela não foi feita para ser tirada, ela foi feita para ser aberta ou fechada. Já que as portas de uma casa não são preparadas para serem movidas, então elas não estão consideradas preparadas para o Shabat, para serem tiradas, diferentes das portas desses armários portáteis, que sim são preparadas para tirar no Shabat ou outro dia de semana, são portas móveis. Tá bom, pessoal? Na próxima Mishnah, nós vamos continuar o assunto de Clichemelartoleissur, a preparação sobre utensílios e as suas utilidades, quais que eu posso usar no Shabat, um assunto muito interessante. Tá bom? Até lá! Tchau, tchau!